Lentras das Ilhas, hoje, vem para Mais Lais, não tem uma conversa aqui com o Cabo Verdeano, tem um centro de fitness, mas fica por nós, neste setembro, desde já, mais. E no sábio de volta para Lentras das Ilhas, esteve, desde mesmo, tem um convidado, e no bem-limpo Mais Lais, vem-me, encontra-se com o Eddie Borges, bem-vindo na divisão. Obrigado, bem-vindo a Mais Lais. Como pode falar de lugar é longe? Não, lugar é que longe, é um hábito que não tem como crioulo de rotadão, só no mundo da fora, Deus sabe, estou aí no nosso meio, só no mundo da fora, Deus sabe, para o sul, a gente fala, ah, o Foto da Moura é longe, mas um lugar com 15 a 20 minutos de carro ou de metro, normalmente, que é o que pode considerar como um lugar longe. Mas, por acaso, foi uma viagem confortável de metro, não tinha havido pressa, e estou ali num centro de fitness que tem ali. E há quanto tempo que você está achado neste lugar? Sim. Na Mais Lais, pessoalmente, você tem 9 anos de morar na Mais Lais, e os últimos 5 anos de trabalho ali, como personal trainer, nutricionista e massagista. tudo com as funções lhe combinadas, um Cabo Verdeano na área de desporto. Lina, mais Lais, você tem aqui um Cabo Verdeanos? O que é que tem que ser? Principalmente, como conhecei, e um fora da minha família. Então, eu mogema, douto nos dois fios, e um tia de mel também, que está morando ali. Então, quer dizer que os clientes, para quem luta daquelas instruções, são holandeses, ou então, outras nacionalidades? A maioria parte é holandês, como é mais holandês que o Tamaul ali. A maioria parte é holandês, e tem uns grãzinhos de crioulo também, que você está por cima, mas, como conhecei o último sistema, que também tem treinamento. E quem sabe, a partir de hoje, que esteja o único estúdio, que esteja situado ainda na Mais Lais, que esteja por e bem, porque pode estar também na rota de treinos. É assim, a partir de, começando a mês de setembro, com o programa de Aldo Afonso, com uma walk-in, futebol ou futebol a andar, e um programa que comecei a dar na MENSO, com o gocinho, toda sexta-feira. E aí, um programa de estímulo, pessoas de idade 45 ou 55 a movimentar. Então, com o seu prazer, toda sexta-feira, 7 ou 8, na MENSO. Isso quer dizer, se você for e bem para o Rojo de Adão, pessoas de Rojo de Adão também podem lhe para mais slides, não é verdade? Simplesmente. Que legalidade. Então, talvez aproveites a oportunidade e te convide a Bufran, o que é que este pôde espera para que este centro de fitness? Sim. Neste centro de fitness, vimos uma especialidade, se mesmo falou assim, ajuda pessoas a criar um hábito saudável, através de treino físico, através de alimento saudável, através de de massagem, mas também através de um pouco de treino mental, e informo a pessoa sobre que se usa para se poder viver a vida mais saudável possível, que é uma função na nossa empresa. E uma vantagem também, caso pessoas que falam blandejo, bom que falam crioulo. Certamente, 100%. Eu falo crioulo assim. Bom, a minha menina ensina que a ver, eu migrei para a Holanda quando eu tinha 11 ou 12 anos de idade. Eu criei na Rotterdam, eu bem-viver, de 12 a 21 anos. E depois, com vinte e um, vinte e dois anos de idade, também muda para Maceleus. Eu consegui ter nove anos morado em Maceleus. Então, o crioulo ainda domina perfeitamente. Assim, a gente tem dez anos, full time, de trabalhar na fitness e wellness branche. Primeiro, cinco anos de trabalhar para empresas mais grandes na Rotterdam, Delft e Esquidão. E depois, depois de cinco anos, comecei a trabalhar para minha cabeça como empresário. Ano passado, no mês de dezembro, eu mudei para um estúdio próprio, para poder criar mais atividade, mais oportunidade de pôr minha visão em prática, de como achar uma mão para ajudar as pessoas a criar um rápido saudável, saudável o mais possível, de uma divisão com um taxão muito melhor. O que é o nome da tua empresa e a única pessoa que aproveitava quando a história da Rotterdam? Sim. E a empresa chama Moon4Change. Moon4Change significa, na crioulo, movimento para mudança. Vou poder achar na internet, no site, chama www.moon4change.nl. Vou poder achar também na social media, na Facebook page Moon4Change. Dar a informação sobre aquele time que trabalha com ele e o horário de funcionamento. Em Gocino tenho um time de quatro treinadores e um massagista. Vou fazer parte deste time Moon4Change. E, em que dias, em que você trabalha? No trabalho, o nosso estúdio é aberto sete dias por semana. Durante, no meio de semana, nós estamos de sete horas por manhã até dez horas de noite. E, sábado e domingo, nós estamos abertos de nove ao um ano. Tchau, tchau.